Eu sou o primeiro pai, que eu queria gerar a base da prescrição, que é doido, eu queria ter que ver a casa, que é a rede da tarde, eu tava no mano. A hoje, que é só para ali, mas aqui tem glória, tem glória aí. Mas, eu preciso ouvir aqui uma voz. Vale comigo, meus. Oh, que é uma das duas mulheres. Eu sou o primeiro pai, mas aqui tem glória, tem glória aí. Pai, preciso ouvir uma voz Pai, pai, falando em meu coração Meu pai, oh, oh Pai, minha alma está anunciada Muitas camas quebradas, meu pai Segura e não me deixe, fale Fale contigo, alem do milhares Pai, preciso ouvir uma voz Pai, preciso ouvir uma voz Pai, preciso ouvir uma voz Eu me desvai Eu me desvaii, não me deixei Eu me desvaii, mas te Chic de To Account Pai, tota aqui Pai, frustrasse E o meu pulo já vas Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. E ative o sininho para receber notificações.